Bom dia, sejam muito bem-vindos à quarta sessão do evento 30 Minutes Digital Talks, um ciclo de webinars online no âmbito da pós-graduação de marketing digital, em que vamos conhecer as mais recentes estratégias na área. Desde já queremos agradecer a todos o vosso interesse e presença. O meu nome é Sara Caldeira e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Na sessão de hoje iremos contar com a presença de Alexandre Fernandes, que nos irá fazer uma breve apresentação sobre o tema Gen Z Consumers, compras e pagamentos online. Alexandre Fernandes é licenciado em gestão pela ISCTE Business School, com uma especialização em marketing e gestão comercial pela ESIC Business and Marketing School de Madrid. Conta com uma vasta experiência no mundo dos pagamentos e está desde há seis meses a lançar a Klarna em Portugal, sendo atualmente o diretor de negócio. A Klarna é neste momento considerada a startup mais valiosa da Europa e uma das fintechs mais valiosas do mundo, com uma avaliação atual de 45,6 mil milhões de dólares e está presente no mercado português desde novembro do ano passado. A sessão contará com a duração de 20 minutos e ficará gravada. No final, vamos deixar um espaço para as vossas questões, por isso pedimos que as deixem no espaço Q&A, na parte inferior do vosso ecrã. Passo agora a palavra ao nosso convidado. Bom dia, Alexandre, e bem-vindo. Bom dia, Sara. Muito obrigado pela introdução. Bom dia a todos. Gostaria de começar por agradecer ao ISEC pelo convite e ter a oportunidade de contar-vos hoje um pouco do que é a Klarna e como é que a Klarna está a revolucionar este setor de pagamentos, compras e banca tradicional. Cool! Conseguem ver o meu ecrã, não é verdade? Sim, 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 Alexandre. Está ótimo. Fantástico. Vamos começando. A Klarna. E o que é que é a Klarna? A Klarna para nós, e nós como nos gostamos de escrever, é como uma comunidade de shoppers. Somos uma comunidade de shoppers neste momento com mais de 100 milhões de pessoas, o que significa que há 100 milhões de pessoas no mundo que compram, pagam e fazem serviços bancários com a Klarna. Obviamente uma grande proporção destas pessoas são da geração Z, são millennials, e vamos explicar, e vou explicar um pouco mais à frente, os nossos casos de sucesso e como é que nós estamos a investir tanto em potenciar que os mais jovens possam comprar de uma forma mais eficiente, mais fácil e sem a famosa letra pequena que a banca tradicional nos habitua tanto, não. Vocês veem aqui que agora temos cerca de 147 milhões de utilizadores ativos, o que é verdade, eu falei-vos um pouco dos 100 milhões. Cerca de 47 milhões destes utilizadores vêm de outras empresas e outros projetos que juntamos ao grupo Klarna e assim forma este número. Para que vocês tenham uma ideia, nós estamos a trabalhar neste momento com mais de 400 mil parceiros, ou seja, são 400 mil marcas no mundo que têm a Klarna diretamente no seu check-out e são também 400 mil marcas em que os nossos clientes estão a comprar e a pagar neste momento a utilizar a Klarna. Estamos a transacionar cerca de 2 milhões de transações ao dia, o que também acho que é um dato interessante porque significa, e vocês vão ver que nós temos imensa data e estamos a fazer coisas muito interessantes com essa data a nível de engagement diretamente com a nossa comunidade. Somos 6 mil pessoas a trabalhar no projeto. Eu comecei na Klarna há 6 meses com o projeto de avançar Portugal e quando comecei éramos 4 mil pessoas, o que também significa que estamos a crescer com uma velocidade exponencial. E cerca de 2 mil pessoas destas 6 mil são engenheiros, o que também significa que somos uma empresa tecnológica, que a tecnologia é base do que fazemos e é extremamente importante para dar um serviço à altura que pretendemos dar. Vocês vão ver que somos rosa, que fazemos campanhas fora do mundo tradicional, mas que somos também um banco e que estamos a dar serviços que são um pouco diferentes dos serviços que estamos acostumados da banca tradicional. Somos um banco desde 2017, temos a licença bancária sueca e operamos em Portugal sobre um termo que se chama Passporting. Basicamente significa que nós, sendo um banco do Estado Económico Europeu, podemos operar em qualquer país da Europa com esta licença e dar assim os nossos serviços diretamente à nossa população. Aqui vocês vão ver algumas das marcas com que trabalhamos. É muito fácil associar a Klarna a Fashion, a Fast Fashion, que é verdade. Somos super fortes nesse setor. Mas a nossa ideologia é mesmo, e o que é que nós queremos ser, é ser a forma favorita de comprar das pessoas. Então não nos estamos a limitar em qualquer segmento. Estamos a trabalhar bastante em, obviamente, Fashion Face Fashion, mas também no setor do retalho do luxo, sapatos, acessórios, com department stores, como o IKEA, como a Macy's, a nível de beleza cosmética, de desporto. Também estamos a fazer bastante a nível de electronics, electrónica de grande consumo. Mas também estamos a trabalhar com empresas que não vendem necessariamente um produto, mas um serviço. Coisas de subscrição, por exemplo, com a Disney Plus, ou com o Spotify, empresas que vendem bilhetes, como por exemplo a Ticketmaster, ou até viagens como a Expedia. Eu acho super interessante comparar e pôr a Klarna em perspectiva com outras comunidades digital natives, como pode ser, por exemplo, a American Express ou o Paypal. Acredito que muitos de vocês que me estão a ouvir conhecem a American Express, conhecem a Paypal. Alguns de vocês não conhecem a Klarna, se calhar já nos começam a ver por aí, veem que somos rosa, mas ainda não sabem bem o que nós estamos a fazer. A nível de tamanho, a diferença... é grande, mas não é assim tão grande, no sentido que nós estamos a crescer de uma forma exponencial. Desde o ano passado, este ano, crescemos 69%, a nossa base e a nossa comunidade de shoppers, e quando pôs em perspectiva com a American Express ou Paypal, e a Paypal tem 400 milhões de utilizadores, vemos que a tendência de crescimento é muito diferente. O que significa que, se calhar, se voltarmos a falar daqui a 6 meses ou ao ano, pode ser que alguns destes dados já estejam um pouco inversos. e algo que vocês vão ver que também é super interessante é que a nossa demografia dentro da nossa base de utilizadores é muito diferente quando comparada às outras plataformas. E vocês vão ver que a Klarna é super forte na geração Millennial, é super forte na geração Z, e agora vamos falar um pouco mais à frente do porquê e o que é que nós estamos a fazer para que isto aconteça. Algo que é super importante para nós também é a Customer Lifetime, ou seja, que tu possas fidelizar o teu cliente, aliás, que possas dar um bom serviço ao teu cliente desde o início, que possas dar todas as soluções que o teu cliente está a pedir e que acompanhes o crescimento do teu cliente com a tua empresa e também com as teus parceiras entre as teclas de sistema. E é isto que eu acho que a Klarna está a fazer de uma forma muito diferente e é super interessante. Aqui chegamos a uma parte que para mim é fundamental, que é ao dia de hoje, aliás, praticamente todos nós estamos a comprar online e quando vamos pagar aparecem todas estas diferentes opções. Temos cartão de débito, cartão de crédito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay, Samsung Pay, Apple Pay, todos estes P's que estão a aparecer agora, estas wallets. Em Portugal ainda temos referência multibanco, MBA, e depois vamos ter este botão rosa que se chama Klarna e a grande pergunta é porquê que as pessoas estão a pagar com a Klarna? E para nós há três pilares que são fundamentais. O primeiro é a marca, o segundo é o produto e o terceiro é um conceito que nós estamos a criar que eu acho super interessante que se chama Ubiquity. Nós quando lançámos a Klarna, e eu não era parte do projeto inicial, nós quando lançámos a Klarna cometemos o grande erro que foi, nós pensámos, ok, somos suecos, nós queremos lançar um produto e um serviço que permita às pessoas comprar online de uma forma fácil, segura e eficiente, e estamos a falar de 2005, onde a penetração do e-commerce não era tão grande como o dia de hoje, e queremos também desromper o setor que é dominado pelos senhores que vocês veem aqui à direita. E o nosso grande erro foi que o nosso logo era azul. E mesmo que estávamos a comunicar de uma forma diferente e a fazer as coisas de uma forma diferente, éramos vistos pelas pessoas como parte do aglomerado que vocês veem à direita. E quando as pessoas me perguntam porquê que a Klarna é rosa, porquê que a Klarna está a fazer campanhas com drag queens, ou porquê que a Klarna é tão ativa a nível social, a nível de sustentabilidades, a nível de problemas económicos e sociais, é exatamente por isso. Porque nós pensamos, e o setor pensa, que um banco tem que ser sério, tem que ser azul, tem que ser promocionado por um senhor de idade média branco, com fata e gravata, e a verdade é que 71% dos millennials preferem dar dentista do que ao seu banco. E para nós isto é uma indústria que perdeu tacto, é uma indústria que perdeu empatia, e é por isso que nós estamos a fazer as coisas de uma forma tão diferente. Porque deveria ser normal gerir as suas finanças de uma forma correta, deveria ser normal ir ao teu banco e ver os dados da tua conta. Deveria ser normal comprar de uma forma fácil, eficiente, segura, e que seja parte do teu ecossistema e do teu lifestyle também. Então aclarem exatamente isto para nós. Aclarem uma escolha para uma nova geração de shoppers. Nós estamos a criar um universo, e quero mostrar aqui um vídeo e vou tentar falar, espero que me consigam ouvir ao mesmo tempo que eu vos estou a mostrar o vídeo. Nós estamos a criar um ecossistema que vocês vão ver que é um ecossistema jovem, é um ecossistema dinâmico, obviamente com bastante e com muito mais tacto do que os outros senhores que falámos antes, e é por isso que o nosso engagement é tão grande, com o GMC, com o Millennials, porque estamos a criar este universo, que é o universo smooth shopping, sempre que vocês vão ver o nome da Klarna, vão ver a palavra também smooth, é smooth com um extra O e é de propósito, porque nós queremos que seja uma experiência fácil, intuitiva, sem letra pequena, e que as pessoas saibam exatamente como é que vão pagar, quando é que vão pagar e sem nenhuma surpresa. Vou passando. E também aqui, a nível de marca, vocês vão ver que fizemos campanhas com a Lady Gaga, aliás, a Lady Gaga, no dia dos nomorados do ano passado, ela pediu-se, ela própria em namoro, com o Manuel da Klarna, porque ela disse com a Klarna, pode fazer o que ela gosta. Depois do lockdown, fizemos campanha, fizemos uma campanha com o WhatsApp Rocky. O Snoop Dogg, mudou o nome dele, Snoop Dogg, a Smooth Dogg, durante duas semanas, a internet ficou louca, o tópico, o tema foi completamente viral, e ele depois anunciou que também estava a investir na Klarna. Estamos a fazer campanhas com o pessoal que adora sneakers, campanhas com gamers, campanhas também com o pessoal que adora pets. Isto para dizer-vos que não só estamos a investir bastante na marca, o que é verdade, mas também estamos a buscar, estamos a tentar fazer campanhas que sejam inteligentes e que se tornem virais para beneficiar não só a nossa comunidade de shoppers, mas também todas as marcas que trabalham connosco e dinamizar um pouco o nosso ecossistema. A nível de produto, e principalmente em Portugal, o nosso produto é de crédito. E é o que é. E sabemos, nós o que estamos a dar e para vocês que não conhecem a Klarna, basicamente com a Klarna tu podes pagar três vezes, sem juros e sem taxas. Se agora for e comprar um casaco na H&M ou na Adidas e um casaco custar 60 euros, hoje vou pagar 20 euros, em 30 dias pago outros 20 euros e aos 60 dias pago os restantes 20 euros. Sem juros, sem taxas, de uma forma muito fácil e eficiente. Então o que nós estamos a fazer aqui na Klarna é dar crédito. Mas sabemos que o português e pessoalmente os cidadãos no sul da Europa, nós não gostamos de crédito, nós estamos aversos ao crédito. Nós passámos pelo crédito de 2009, nós vimos como é que afetou a nossa família, como é que afetou a nossa economia pessoal e a grande razão de não gostarmos de crédito é porque associamos a crédito a taxas escuras, a juros de demora, a surpresas que não esperamos. Os millennials e principalmente a geração Z não têm cartão de crédito. Aliás, 50% dos millennials não têm cartão de crédito. Então o que nós estamos a fazer aqui na Klarna é permitir que tu possas comprar a débito, a crédito e ter todos os benefícios de quando compras a crédito, mas que possas pagar a débito. E isto o que é que significa? Que à tua conta da Klarna tu podes associar um cartão de débito onde tu recebes o teu salário ou um cartão de crédito ou a tua conta bancária, o que tu queres. Mas vais ter todos os benefícios de quando compras a crédito, que seja gerir o teu cash flow de uma forma mais eficiente, que possas provar o produto antes que tenhas de pagar o produto de uma forma completa. Aliás, nós estamos a investir bastante a nível de reports e estudos, tendência de consumidor e comportamento de compra e em Portugal já começamos a mover um pouco neste sentido. E um report que nós fizemos há um mês que ainda não lançámos, mas acho que já tem dados super interessantes para partilhar, é que 80% dos portugueses confiam muito mais numa marca que te deixe provar o produto e recebe-o em casa antes de tenhas de pagar de uma forma completa. E para nós isto é um indício em que o sistema e nós estamos a mudar muito como consumidores e estamos a pedir formas diferentes de comprar e de pagar. E também, obviamente, com a Klarna tu vais ter acesso a toda a segurança que um cartão de crédito dá a nível de fraude, a nível de chargeback, etc, etc. Uma coisa que estamos a fazer também de uma forma muito diferente quando comparando a Klarna com outros métodos de pagamento é que nós já começamos a impactar os nossos clientes e os nossos atualizadores antes da visita durante a visita e também continuamos depois da visita. Por exemplo, com a Finish Line antes da visita a nível de paid media já estamos a dizer que tu podes comprar a Xazer Jordan que custam 160 dólares e pagar 4 vezes sem juros e sem taxas. Aliás, a Finish Line desde que começou a fazer isto connosco viu um increase em ROAS que basicamente é o return on ad spend em 4 vezes. Durante a visita com as nossas marcas já estamos na homepage, na footer, na product page, no carrinho, FAQs a dizer que tu podes pagar com a Klarna e criamos também um conceito que se chama On-Site Messaging que a nível de e-commerce isto é basicamente quando tens uma página de um produto onde vais comprar nós temos um widget em que eu posso ler o teu nome com as cookies e sei que o meu nome é Alexandre e digo Olá Alexandre, tudo bem? Sabes que com a Klarna podes pagar 4 vezes sem juros e grande parte dos nossos parceiros e os parceiros que têm a Klarna integrada estão a fazer isto connosco e por exemplo a Sephora que é um dos nossos partners a nível global desde que começou a fazer isso viu que as pessoas começaram a gastar mais 36% em média pagando com a Klarna em comparação a outros métodos de pagamento e também o storytelling começa e continua depois da visita eu não sei que banco é que vocês utilizam em Portugal eu aliás eu nem quero mencionar o meu porque eu acho que tenho uma experiência super pobre mas se eu for a gato preto e gastar 60 horas se for a H&M gastar 15 azar é gastar 30 é a única coisa que eu vejo no meu banco não tenho mais informação nenhuma mas com a aplicação da Klarna tu vês a marca onde compraste uma foto diretamente no ecossistema vês a foto dos produtos que tu compraste aliás eles compraram alguma coisa na Macy's eu vi que comprei este casaco 600 comprei este ténis 600 quanto é que eu paguei quando é que eu comprei vou-vos mostrar aqui um pouco como funciona no final esta é a aplicação da Klarna e estamos a dar uma experiência muito mais rica aos nossos utilizadores por exemplo aqui eu vejo tudo o que eu comprei nas diferentes marcas aqui eu clico no ecossistema da Macy's vejo comprei o tal casaco que eu falei estou a devolver o cliente estou a devolver o utilizador diretamente e em espiral com a Macy's ou seja nós já conectamos o Instagram da Macy's ou a rede social que a Macy's escolher ou qualquer de parceiro escolher conectar conosco e já estou a devolver o cliente ao ecossistema da marca para continuar a comprar isto funciona basicamente como um Safari ou um Google Chrome aqui um pouco dentro do nosso ecossistema ao início eu contei que somos um banco mas todo dia de hoje em Portugal tu não podes ter uma conta bancária na Quarna no sentido tu não podes receber o teu salário e a grande pergunta é tu como um banco que tipo de serviços e que tipo de necessidades tens de resolver aos teus clientes e este é um approach que é muito pragmático que estamos a ter na Quarna se os nossos clientes dizem eu na aplicação quero ver onde estão as minhas entregas porque para mim ao dia de hoje há um caos que estou a comprar em todo o lado e não consigo fazer um tracking nós o que fizemos foi desenvolver uma plataforma onde podemos fazer scrapping da tua email ou seja até compras tu fazes fora do ecossistema da Quarna nós estamos a trazer a aplicação da Quarna para que tu vejas onde está o teu pedido em Portugal já fizemos uma integração por exemplo com os CTT para que isto aconteça estamos a dar chat 24x7 diretamente com o nosso apoio ao cliente para se tivesse alguma dúvida algum problema com o teu plano de pagamentos podes fazer um reembolso diretamente desde a aplicação uma versão muito beta mas também temos uma calculadora de CO2 para que tu vejas um pouco o teu impacto isso para contar-vos que nós estamos a fazer coisas que um banco tendencialmente não faz mas se os nossos clientes pedem e se achamos que há uma necessidade para determinados serviços nós queremos dar isto aos nossos clientes e aqui voltando um pouco ao tema de porquê clicar neste botão rosa e aqui terminar com o BQT tu tens duas formas de utilizar a Quarna ou a Quarna está diretamente no checkout uma marca parceira se trabalhar diretamente connosco ou diretamente desde a aplicação de Quarna nós desenvolvemos uma tecnologia que se chama Shop Anywhere e isto funciona basicamente como um Safari em Google Chrome que eu vos expliquei antes imaginem a Amazon nós não trabalhamos com a Amazon por decisão nossa de negócio porque aliás muitos dos parceiros que trabalham connosco não gostam da política comercial da Amazon e nós para criar um bom senso no nosso ecossistema também nós estamos a trabalhar com a Amazon mas se o cliente de Quarna o utilizador de Quarna e eu se quiser comprar na Amazon e pagar 3x6 juros com a Quarna ao dia de hoje posso fazer vou-vos mostrar como é que isto funciona a Amazon tem um profil na aplicação que é gerido por nós eu vejo deste ténis Nike rosa que custam 170 dólares e vocês vão ver que isto é o ecossistema da Amazon mas a única diferença é que há este botão rosa para pagar com a Quarna e nós como somos um banco o que vamos fazer quando tu clicas em pagar com a Quarna é que vamos nós vamos nós vamos fazer um list de um cartão de um só uso para que tu possas utilizar este cartão pagar diretamente a Amazon e eu como Quarna vou abrir um plano de pagamento diretamente contigo e há uma compra em questão de cliques aliás a máquina já sabe que o meu nome é John Doe que eu vivo em Lomberts Street em New York que eu gosto de pagar 4 vezes sem juros e que este é o meu visa que tenho associado à minha conta da Quarna faço-me o terceiro clique a nossa máquina vai passar automaticamente pelo check-out do nosso parceiro e depois em 4 cliques com o terceiro clique com o quarto clique desculpem vais confirmar a tua compra e compraste na Amazon que não é um parceiro da Quarna com o cliques então voltando um pouco ao início porque a nossa base de clientes é tão jovem e está a crescer tanto porque estamos a fazer as coisas de uma forma muito diferente e estamos a ir diretamente à necessidade das pessoas e a criar um certo engagement com elas e a criar soluções que também são super inovadoras como esta da Shop Amelware obviamente e extremamente importantes os nossos canais de marketing estamos a fazer bastante co-marketing o que significa que nós anunciamos a nossa parceria e promovemos a nossa parceria diretamente com as nossas marcas parceiras somos bastante ativos a nível social media e-mail marketing na nossa shopping app em Quarna.com a nível de relações públicas com a nossa base de influencers e também com o nosso ecossistema de meios que trabalham com a Quarna a Bulgari por exemplo fez a campanha da Quarna Pink Edition para autorizadores da Quarna que quisessem comprar produtos rosa a Sephora utiliza bastante a nossa base de influencers e também nós lançámos uma coleção exclusiva na Sephora que se chamava Rare Beauty com a Selena Gomez para clientes com a Macy's fizemos um há um conceito que eu adoro nós estamos também a trabalhar que se chama virtual shopping social shopping basicamente significa que tu que estás no e-commerce ou que estás a comprar no e-commerce na tua casa se tiveres alguma pergunta sobre um produto com um clique nós podemos conectar-te diretamente com a loja e hoje podem-te ajudar podem sei lá estás à procura queres comprar umas calças pretas e eles dizem ok mas já viste com essas calças que lá também podes comprar isto ou queres comprar uns ténis e não tens bem a certeza gostarias de ver um pouco a nível real e nós estamos a dar toda a tecnologia que pode unir o pessoal que está a comprar em casa com o pessoal que está diretamente na loja ou num showroom ou num armazém não interessa ou seja dar toda a tecnologia para este ecossistema de shopping e obviamente estamos a ver bastantes resultados e resultados muito positivos com as marcas que estão a trabalhar diretamente connosco a nível da IOV que é basicamente o carrinho médio de compra as pessoas estão a comprar acabam por gastar mais mas acabam também por comprar coisas que realmente querem comprar e assim estamos também a colacionar um pouco deste setor de banca direcional e metros de pagamento não paramos só a nível do pagamento como tal também estamos agora a pôr-nos em outros segmentos de negócio como por exemplo a nível de subscrições com micropayments on demand ou seja sei lá se eu pedir comida em casa e que possa pagar com a Klarna e ter todo o meu controle de subscrições e micropayments diretamente desde a aplicação da Klarna e também estamos a trabalhar num mundo para que tenha as diferentes formas de checkout ou formas de pagamento diretamente na aplicação da Klarna com o sistema do parceiro algo que também é super fundamental ao dia de hoje e principalmente às gerações mais jovens é a sustentabilidade nós como empresa sabemos que isto é fundamental e é fundamental também como a nossa responsabilidade social como empresa estamos a investir bastante por exemplo a Klarna ao dia de hoje não tem emissões de carbono já há dois anos que já somos net a nível de emissões de carbono mas também estamos a trabalhar em várias em diferentes frentes para ajudar um pouco o nosso planeta e ajudar um pouco os nossos clientes e para nós a sustentabilidade divide-se em três coisas e na refletiva da Klarna obviamente o primeiro é a saúde do planeta o segundo é a saúde financeira e literacia financeira que é algo extremamente importante e o terceiro para nós é a diversidade e inclusão também fazemos parte de um projeto que eu acho super interessante que se chama Give One a Sara contou-vos ao início somos neste momento a fintech aliás a startup mais valiosa da Europa e uma das fintechs mais valiosa do mundo com a avaliação de 45,6 mil milhões de dólares o que nós estamos a fazer agora é que 1% todo o financiamento que nós recebemos estamos a devolver a causas sociais e já está contando um pouco do que estamos a fazer na Klarna e como é que estamos a relacionar este setor de pagamento muito obrigado a todos Obrigada Obrigada Alexandre foi ótima a apresentação obrigada pelos esclarecimentos e ficámos a conhecer melhor a Klarna sem dúvida nós vamos passar então aqui um espaço com algumas questões da audiência a primeira vamos começar o Eduardo pergunta a área bancária é extremamente regulamentada mas cada vez mais tenho percebido aberturas para a entrada dos novos negócios e serviços você portanto neste caso tu achas que essa é uma tendência mesmo para o futuro e de onde vem essa pressão para que esses órgãos reguladores permitam a entrada de novos serviços especialmente digitais Ok aqui vejo duas coisas a primeira e aliás é uma coisa nós estamos a trabalhar bastante com órgãos regulamentadores porque achamos que a regulamentação é necessária mas tem que ser uma regulamentação que seja inteligente e que vai em benefício ao consumidor final a principal diferença da Klarna quando comparamos a Klarna com o cartão de crédito tradicional a nível do revolving e porque que para nós é tão importante ser tão transparentes no sentido da palavra é que nós não aliás nós nunca vamos cobrar juros ou taxas para utilizar a Klarna então só fazendo isso o serviço dos dados a dar é um serviço considerado um serviço de crédito não regulamentado ou uma coisa que fosse como um soft credit então nós estamos a desenhar o nosso produto para que o produto seja fácil simples e eficiente para não cair na base de regulamentação tão pesada que temos na indústria e outra coisa que estava a falar antes também é super importante é em alguns países que sim estamos a ver tendência tendência a nível pedido de regulamentação dos bancos centrais nós estamos a trabalhar diretamente com eles para ok criar regulamentação mas regulamentação que seja beneficiosa diretamente ao consumidor para que vocês tenham uma ideia eu acho que é super interessante agora que estou mais metido neste tema só no ano 2020 os consumidores britânicos que é um dos nossos principais mercados do UK pagaram 5.9 mil milhões de libras em juros e taxas de mora aliás o grande problema não está em fintechs ou startups como a nossa que estão a tentar mudar um pouco o setting e o ecossistema mas sim na banca tradicional que faz o lucro sobre a vida das pessoas e endividamentos das pessoas então acho que vai um pouco por aí não sei se respondi bem a pergunta eu acho que sim mas se não também o Eduardo depois que nos digamos penso que sim próxima pergunta qual é o valor mínimo e máximo para poder utilizar a modalidade de pagamento três vezes muito boa pergunta valor mínimo 35 euros e valor máximo 1000 euros é enorme mas pode ser que mudes de marca para marca sei lá uma marca que se calhar venda produtos que são mais caros ou uma marca que vende eletrocomestres que são móveis pode falar com o Neusco diretamente para aumentar um pouco este limite há uma grande diferença da Klarna com um cartão de crédito tradicional tu como cartão de crédito tradicional aliás eu tenho a sensação que em Portugal tu podes entrar no centro comercial e sair com três cartões de crédito com um plafão de dois a cinco mil euros é que o cartão de crédito tradicional dá-te um plafão para se imaginar um plafão de dois mil euros e se tu quiseres tu podes gastar estes dois mil euros todos num dia e a instituição bancária que deu esse plafão não está a ver como é que estás a gastar só está preocupada como é que vais pagar e se não pagares como é que ele vai aplicar o pedido de pagamento é claro cada vez que tu compras vai fazer um very light credit assessment vocês se lembram no início disso nós estamos a transaccionar cerca de dois mil transaccions ao dia então se eu estiver a comprar algo às três da manhã em algum sítio o meu algoritmo vai dizer o Alessandro quer comprar isto às três da manhã para utilizar este IP quer comprar aquilo não faz muito sentido e a nível de padrão de consumo não vamos aceitar esta compra então cada vez que tu fazes uma compra na carna seja uma compra de 35, 50 ou mil euros o meu algoritmo vai dizer se podes ou não emprestar dinheiro ok bom obrigada vamos aqui a seguir não é bem uma pergunta é um comentário Alexandre diz a mim parece-me que sou mais um revolute e não um banco queres dizer alguma coisa sobre ou mais um revolute que não um banco o revolute é um banco a principal pergunta é ou pelo menos o que vem à minha cabeça é por exemplo se calhar não ficou tão claro mas a carna tem diferentes produtos em diferentes países ok por exemplo na Alemanha o nosso produto estrela chama-se Paylator o que significa que tu possas comprar recebes o teu produto em casa e pagas 30 dias depois na Alemanha também temos o plástico no setor da banca é o cartão tradicional e estou com o plástico da carna que tu compras em qualquer loja e na aplicação tu escolhas como é que queres pagar ou pagas diretamente ou esta compra quero dividir em 3 vezes 6 juros esta compra tal nos nórdicos as pessoas estão utilizam a carna como uma conta bancária tu podes receber o teu salário na carna tu podes fazer um plano de poupanças na carna ou seja eu acho que um pouco a nossa utopia e um pouco o futuro vai ser que todos os nossos produtos estejam presentes em todos os países mas nós vemos necessidades de mercado diferentes e é por isso que temos estratégias diferentes quando adermos o mercado mas ao dia de hoje em Portugal tu podes pagar 3 vezes sem juros em 2 semanas já vais poder pagar no momento com uma feature que se chama Pay Now e se calhar daqui 4 meses vamos ter o Pay Later e daqui a 1 ano já vais ter o plástico da carna em Portugal Alexandra ela elaborou aqui um bocado mais consideram-se concorrentes da banca ou da Revolut isto porque não me parece um banco mas sim mais um cartão com serviços mais abrangentes ou também tem trade credabilitação PPRs fundos de investimento produtos de poupanças fiquei com dúvidas muito boa pergunta quem são os nossos concorrentes os nossos concorrentes é a banca tradicional basicamente nós queremos tu compras de uma forma fácil eficiente sem juros sem letra pequena qualquer pessoa que não esteja a fazer isto ou que não tenha esta ética de negócio é a pessoa que nós queremos disromper aliás nós somos um banco e temos uma licença bancária eu não digo sermos um banco só porque somos um banco ser um banco tem implicações a nível de compliance tem implicações a nível de recomendação mas também permite-nos oferecer determinados produtos em determinados países ok ser um banco significa que se calhar daqui seis meses eu posso chegar em Portugal com um plástico e oferecer este plástico e que não tenhas que pagar nenhuma anuidade no teu cartão e que possas dividir a tua compra em três vezes sem juros ou que se quiseres dividir a tua compra em vinte e quatro vezes que é muito um conceito que nós chamamos de financing nos Nordics que é muito popular que tu possas fazê-lo e que sim que tenhas uma taxa de juros mas tenha uma taxa de juros muito baixa simples e muito diferente comparada à banca tradicional aliás no setor da banca no setor do cartão de crédito tradicional eles vivem sobre o conceito revolving basicamente o conceito de revolving significa que basicamente tu como instituição bancária ou instituição financeira na tua P&L tu fazes dinheiro na dívida das pessoas e nos juros que as pessoas te pagam o conceito de negócio da carna não é esse aliás nós fazemos muito não temos revolving na carna e a nossa base e como ganhamos dinheiro que eu acho também costuma ser uma pergunta sempre muito interessante é diretamente das nossas marcas ou seja são as marcas que têm a carna integrada no checkout que nos estão a pagar para poder oferecer este serviço aos seus clientes porque notam que os clientes estão a pedir esta forma diferente de comprar e consumir Ok sim interessante Alexandre estava a dizer que tem realmente uma experiência de 17 anos de banca de investimento e então achou o produto parecido com o Revolut esperemos que temos esclarecido a questão da Alexandra se depois tiver mais alguma se tivermos tempo voltamos mais uma questão agora de outra pessoa também da audiência há quanto tempo está a carna em Portugal e como está a rede de lojas portuguesas associadas? muito boa perguntar passámos no mercado em novembro de 2021 tendencialmente nós pensámos bastante se era o momento ideal para lançar porque o Black Friday estava ao lado também já tínhamos as compras de Natal que estavam a vir então nós tomámos a decisão de seguir em frente de lançar a carna em novembro e começar e a desenvolver o produto de uma forma muito mais lenta no sentido então basicamente agora temos uma estratégia que vai em duas linhas a primeira é trabalhar com marcas portuguesas e fazer o onboarding das marcas portuguesas ao ecossistema da carna ou seja ao dia de hoje só podes comprar na Procis podes comprar na Lineador e a carna já está no check out daqui a umas semanas vocês vão ver que vamos ter outras marcas que estão a vir ao nosso ecossistema e aqui há um fator muito interessante que é eu contei-vos que temos um ecossistema de 100 milhões de pessoas a Procis por exemplo se calhar está a vender 80% das vendas lá fora então o que a carna faz também é ser um motor para as marcas que trabalham connosco para que tenham acesso direto à nossa base de utilizadores lá fora e um pouco alimentar este ecossistema mas também estamos a trabalhar com marcas mais pequenas sei lá por exemplo uma Isto uma Mais351 um Black Peach que são marcas portuguesas fixas que estão a crescer bastante e estamos a dar acesso diretamente ao nosso ecossistema lá fora para que possam começar a vender mais a segunda linha de negócio que estava a falar é trazer as marcas globais que já trabalham connosco para Portugal ou seja que tu possas ir ao dia de hoje tu podes ir ao website da Shein da Michael Kors a Adidas está live connosco e a Rebook estão live connosco desde ontem então estamos a ver uma tração bastante forte no mercado obviamente a nossa forma de trabalhar não é vou lançar um mercado com 500 marcas não é assim que lançamos um mercado mas tendencialmente a nível mensal vamos se calhar adicionar à nossa base de marcas parceiras 10, 20 marcas ao mês esse é um pouco o objetivo que nós temos uma coisa muito importante também que está a ter imenso sucesso em Portugal é a feature Shop Anywhere ou seja mesmo que uma marca não trabalhe connosco ou que não tenha a Klarna no checkout tu desde a aplicação da Klarna já podes comprar em qualquer marca obrigada obrigada Alexandre próxima pergunta olá se a Klarna é um banco e o produto é de crédito porque é que a publicidade ao produto não contém as letras pequenas a que se refere tal como os restantes bancos são obrigados ok não temos juros não temos taxas é isso desculpa uma coisa também importante referir aqui que sim que tem um pouco a ver pode acontecer que tu comres com a Klarna e alguma coisa acontece na tua vida e não possas pagar portanto então aí temos várias formas de reação quando um cliente não despaga a primeira coisa dentro da aplicação que tens uma opção que se chama Snus em que tu podes pedir 10 dias grátis e nós damos automaticamente a outra opção é que tu podes pedir mais tempo por uma taxa muito pequena que normalmente são 2, 3 euros depende um pouco do período em que tu peças que se mesmo assim tu não pagares o que nós vamos fazer e dependendo do limite da tua compra nós vamos penalizar-te com uma taxa mas que não são juros aliás eu acho que se a compra for de 0 a 100 euros vai ser 1 euro se a compra for de 100 a 200 euros vão ser 2 euros e se for mais de 200 e 300 vai ser 3 euros portanto não acham que estão a promover o consumo excessivo em um momento em que estamos todos preocupados e focados na sustentabilidade do planeta? Muito boa pergunta aquilo que nós vamos a fazer eu acho que uma coisa muito importante e por isso é que nós estamos a trabalhar bastante com o Give One é por isso que nós também lançamos a calculadora de CO2 nossa aplicação estamos a trabalhar bastante a nível de consumo responsável ou seja o que eu acho interessante com a Quarna é que tu possas comprar coisas que realmente queres comprar o típico exemplo preciso umas calças vou e compro umas calças de 15 euros de má qualidade se pegar com a Quarna se calhar posso comprar umas calças que custam 60 euros mas sei que me vão durar 2 anos o outro típico exemplo o meu frigorífico estragou o que é que eu faço agora? que também te permita ou seja que te permita comprar também de uma forma muito mais eficiente e que tu também sejas responsável um pouco pelas tuas compras e uma coisa que eu também acho que é extremamente importante e acho que vai ser um pouco e tem que ser um pouco a nossa narrativa em Portugal é a nível de educação financeira e literacia financeira eu acho que nós temos responsabilidade como um novo player neste mercado de fazer um challenge à banca tradicional e mostrar às pessoas que a banca e o setor da banca como está desenhado não funciona e não é sustentável à vida das pessoas eu acho que isso é uma grande responsabilidade que nós temos como fator de câmbio como fator de mudança mais uma questão enquanto potencial parceiro para integrar a Klarna no check-out do website da minha empresa tem de cumprir alguma regulamentação nomeadamente intermediação de crédito? isso vai depender bastante porque nós nós temos um conceito que é o conceito de umbrella que é o botão rosa por exemplo a Paypal a Paypal em outros mercados também já está a trabalhar em Buy Now Pay Later aliás tu com a Paypal e de certeza que há algumas semanas em Portugal já vais conseguir comprar com o Buy Now Pay Later então quando clicas na Klarna tu tens a opção de pagar agora ou seja eu não estou a incentivar que tu faças um consumo de crédito tu como cliente e a marca tampouco está a incentivar que tu faças um consumo de crédito então com este com este que se chama Klarna One basicamente é cliques um botão rosa que é o botão da Klarna que possas tu selecionar as tuas formas diferentes de pagar então aí não fazemos o incentivo mas também há outras coisas por exemplo aí tivemos a ver bastante também a nível com o regulador de como isso poderia funcionar e a lei também não é branca ou preta no sentido tens podes ver de várias maneiras mas a lei diz que tu para e a necessidade que tenhas uma licença de intermediação de crédito a instituição financeira ou um banco tem que estar a pagar um credit brokerage fee ou seja eu teria que estar a incentivar a marca para promover-me mas o nosso modelo de negócio não é esse o nosso modelo de negócio é que as marcas estão-nos a pagar a nós para poder oferecer esse serviço aos clientes mais uma questão portanto não é bem uma questão penso eu a Inês coloca mas a Klarna tem de ter sempre uma entidade bancária por trás para mexer com os dados bancários queres comentar alguma coisa sobre sim mas não me parece tão clara uma entidade bancária para mexer com os dados bancários nós somos um banco e a única coisa que tu associas à tua conta da Klarna é um cartão então basicamente o que eu estou a fazer é processar o teu pagamento e também estou a pagar diretamente os settlements às marcas mas nós somos um banco e podemos fazer isso diretamente depois a Inês se quiser depois mais algum esclarecimento esteja à vontade está bem atualmente tem uma solução para lojas físicas caso não exista tem prevista esta solução no futuro próximo sim 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 aqui temos diferentes formas por exemplo é muito curioso porque não funciona tão bem em outros mercados por exemplo pagar com QR codes mas nós em Portugal já estamos tão acostumados por exemplo em pagar numa loja com MBW que eu acho que aqui vai funcionar bastante bem outra solução que nós também estamos a fazer e vamos a trazer a Portugal de certeza é que tu na tua aplicação por exemplo estás num centro comercial e estás na loja da Sephora que a aplicação da Klarna saiba que tu estás na loja da Sephora e que te pergunte queres pagar e que tu possas gerar um cartão diretamente à aplicação da Klarna que só funciona no terminal da Sephora e que tu pagas e que adicionas à tua Apple Wallet ou Samsung Wallet Android Wallet o que seja e tu pagas diretamente com este cartão de um só uso que tu criaste e dentro da aplicação da Klarna tu escolhes como é que tu preferes pagar se queres pagar já se queres dividir a tua compra se queres pagar depois Perfeito hoje temos muitas questões mais uma questão vamos aproveitar aqui os últimos minutos a Teresa pergunta mas mesmo que se pague o produto em prestações caso não se goste o pagamento total terá sempre que ser feito certo? não nós respeitamos as condições do comerciante se o comerciante permitir que possas devolver o teu produto em 15 dias ou em um mês o que seja o nosso produto está desenhado de uma forma em que tu quando pedes o reembolso o comerciante notifica-nos e se o pagaste a primeira prestação fazemos o reembolso ajustamos diretamente ou seja é completamente automático e o mesmo com o comerciante uma coisa muito importante também da Klarna é que é se eu for comprar hoje numa loja e pagar com a Klarna a Klarna vai pagar o dinheiro diretamente no momento ao comerciante o valor total ou seja a prestação eu estou a abrir diretamente com o consumidor e nós somos responsáveis a nível de fraude e a nível não pagamento ou seja o comerciante está sempre protegido também quando tem a Klarna no seu check-out e esse é um grande benefício que as marcas estão a ver quando trabalham connosco Perfeito o Nuno pergunta de que forma a app da Klarna permite a gestão das compras no caso das compras no check-out dos retailers como é que se processa a obtenção dos dados clientes ok aqui aliás já falámos que para trabalhar com a Klarna tu podes trabalhar de duas formas ou a Klarna está diretamente no check-out no parceiro ou tu lizes o shop anywhere que é basicamente este Google Chrome ou Safari e este botão rosa de pagar com a Klarna tu para pagar com a Klarna também ou tu já és um cliente de Klarna aliás eu quando compro com a Klarna agora online compro em um clip basicamente eu tenho que fazer o meu login e comprar como um wallet e se tu és um novo cliente para a Klarna tens que fazer o onboarding ao nosso sistema para que sejas identificado com o cliente não sei se estava a responder bem à pergunta mas acho que é isto a nível de dados como é que nós eu vou eu vou vou só eu acho que sim mas eu vou só repetir aqui portanto que forma a app da Klarna permite a gestão das compras no caso das compras no check-out dos retailers ah ok e tu se compras no check-out do retailer tu compras faz o teu login ou se és um cliente novo faz o onboarding à Klarna e se tu quiseres faz o anual da aplicação porque há muitas pessoas que acabam por comprar com a Klarna e depois não fazem o anual da aplicação mas se fizer o anual da aplicação e entras na tua conta já tens aí todas as tuas compras e podes gerir as tuas compras de uma forma muito fácil ok mais centralizada perfeito mais uma pergunta portanto o Leonardo coloca mas e se depois das penalizações o cliente efetivamente não pagar há mecanismos de cobrança ou é dado como perdido o valor? muito boa pergunta principalmente em mercados novos estamos a avançar é parte do nosso business plan nós sabemos que há pessoas que não vão pagar então nós tentamos encontrar uma forma de mercado que seja sustentável o suficiente para nós e para as marcas aceitando que algumas pessoas não vão pagar e em diferentes países temos diferentes mecanismos em alguns países sim depois de sei lá um mês ou dois meses já tentamos tudo esse cliente não nos paga nós acedemos a uma empresa que nos ajuda a nível de acreditores ou não ficamos ao banco central e aí com qualquer outro produto da indústria mas uma pergunta o Luís coloca sem taxas e sem juros o que e onde é que vocês ganham? são as marcas que nos pagam já tinhas também um bocadinho já abordado essa questão última pergunta qual o valor do comissionamento cobrado aos comerciantes para ter a solução de compra da Klarna? ok cool nós funcionamos com um deal transacional o que significa que tu como comerciante mais vendas com a Klarna mais baixa será a tua taxa como é que nós trabalhamos? há uma taxa fixa que são poucos cêntimos e uma taxa variável que é um percentagem sobre a compra mas que depende sempre da dimensão do negócio ok Alexandre tivemos imensas imensas perguntas eu gostava imenso de continuarmos também estamos um bocadinho limitados limitados com o tempo eu agradeço imenso ter aceito o nosso convite da apresentação que foi fantástica quero também agradecer a todos os que estiveram presentes nesta sessão nós vamos ficar ao dispor caso pretendam saber mais informações sobre a pós-graduação em marketing digital vamos deixar os contactos no chat esperamos ver-vos amanhã na talk sobre influencers como identificá-los e medir o ROI com o João Pedro Cortinhas da Swanky até amanhã obrigado Alexandre tchau 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 tchau